Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso PHP 7 e MDC. E nessa aula eu vou aprender como criar arquivos ht-axis. Ou seja, na maioria dos servidores web, existem os arquivos ht-axis, arquivos esses que a gente cria. Por padrão, nesses arquivos existem configurações a nível de diretório, a gente pode fazer uma série de configurações dentro desses arquivos, dependendo do que nós desejamos. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir aqui o nosso Visual Studio Code e vou abrir lá a nossa pasta, e vou jogar ela para dentro aqui do Visual Studio Code. Posso fechar essa primeira janela aqui e vou minimizar aqui essa pasta aqui. Bom, então temos aqui a nossa estrutura de pasta criada, então podemos criar os nossos arquivos ht-axis. Então vamos lá, vamos criar o nosso primeiro arquivo ht-axis. Vai ser dentro da pasta app aqui, nossa pasta app, então vou clicar aqui na direita, new file. Vou colocar um ponto e vou escrever ht-axis. Então criei o nosso arquivo, perceba que ele ficou ali com o clube de configuração. Se eu voltar aqui na nossa pasta, perceba que eu tenho aqui um arquivo .ht-axis. E o tipo aqui, você vai aqui no tipo, que no Windows ele está escrito já arquivo .ht-axis. Você pode tentar criar ele diretamente colocando .ht-axis. No entanto, normalmente o Windows 10 em algumas versões não permite que você crie este arquivo. Então você vai colocar a extensão, mas ele não vai ser reconhecido pelo Windows. É importante que você crie ou pelo bloco de notas, colocando .ht-axis, salvando com o TF8, ou você crie utilizando algum software, como a SPL++, no nosso caso aqui o Visual Studio Code. Então observe que estes arquivos que você cria, está aqui do tipo .ht-axis. Então posso minimizar aqui. Bom, entendido aí como cria estes arquivos, eu vou abrir aqui o meu navegador e deixei aqui, caso você queira saber mais sobre a pasta. Não é o foco do nosso curso, claro, estudar configuração a pasta, o servidor a pasta, vende seus módulos, mas eu vou mostrar aqui, caso você queira, tem interesse em estudar um pouco mais e realizar outros tipos de configurações no seu servidor web. Então, você pode acessar aí, httpd.apache.org.dox e escolher a versão aí que estiver utilizando aí para você ver a documentação. Vou clicar, por exemplo, aqui em versão. E ele tem uma série de informações aqui, entre o usuário, manual, etc. Aqui no manual, eu vou clicar aqui em módulo, rapidamente. Vou clicar aqui em core. Claro que a maioria da documentação é todo inglês, mas nada que o Google tradutor não resolva. E aqui em diretrizes, em convenhão que a gente vai utilizar, vou clicar aqui em option, que é o lado, que é uma das que a gente vai utilizar agora. Então, sempre que você abrir um link ali, vai ter a descrição, as informações. Claro que você tem que ir do início para você entender realmente como tudo funciona. É uma documentação bem grande, bem completa, então é muita coisa mesmo que dá para você fazer com arquivos ht-art. Dá para você criar muitos tipos de configurações diferentes. Então, nós vamos utilizar a primeira configuração aqui, o Optium. Vou copiar aqui. E vou colocar aqui, Optium. E aqui, mais abaixo, temos aqui Index, e temos ali a orientação. Pode utilizar mais ou menos. Então, vou até copiar aqui. E se eu colocar diretamente aqui, mas eu não vou salvar esse arquivo. Vamos mudar a início aqui, o servidor, que não está iniciado. E vou abrir aqui, uma nova aba. Vou colocar o host. Então, temos ali a nossa pasta Plano Work. E dentro, temos a nossa pasta App. Percebe que a nossa pasta App contém toda a estrutura do nosso projeto. No entanto, os usuários não precisam ter acesso a essa pasta. Então, nós podemos utilizar aí a DTAs para bloquear o acesso a essa pasta. E qualquer outra pasta que a gente desejar também. Eu vou vir aqui e vou salvar, Optium Index. E lá nós temos, então, a opção de mais e de menos na documentação. Se você colocar menos e voltar lá e atualizar, perceba que eu tenho acesso proibido. Eu já não tenho permissão para acessar esse diretório. E se eu uso ali mais, obviamente que ele vai liberar aí para mim. Certo? Então, você pode deixar. Vou dar no CTRL Z e clicar em voltar. Com menos. E você pode utilizar essa simples configuração para bloquear o acesso a qualquer outro diretório de sua preferência. Neste arquivo, eu só vou deixar essa configuração. Eu falei, caso você queira mais configurações, existem diversas. Utilize aí a documentação, que é muito completa. Bom, vou fechar aqui, então. E vou criar mais um arquivo HTAs. No entanto, eu vou criar esse arquivo agora na raiz. Ou seja, dentro da nossa pasta framework. Então, botão direito aqui e o file. .htaccess. E está criado aí o nosso arquivo. Vamos só conferir ali rapidinho. Então, dentro da nossa pasta framework, tem então o nosso arquivo do TIC Actress corretamente. Vou minimizar aqui. Neste arquivo, eu já vou colar aqui a configuração que eu tenho ela pronta. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Como eu falei, o nosso foco aqui é somente configurar e não entender aí com detalhes a configuração da parte. Então, aqui ele está simplesmente verificando aí se o módulo de reescrita está habilitado. E utiliza aqui algumas regras para a gente poder ter acesso aí. Eu vou salvar esse arquivo desta forma. Lembrando que para você trabalhar com URLs amicáveis, o módulo de reescrita deve estar habilitado. O XAMP, ele já vem habilitado para a gente com essas opções. Bom, então está criado aí, volta a criar mais um, até Axis. Agora, dentro da nossa pasta pública, eu vou criar aqui, .ht-axis. E vou colar aqui o código. Bom, o que você deve observar aqui neste código, você precisa apenas mudar aqui o nome. Está da base aqui, caso você tenha colocado outro nome, além de framework, você precisa mudar isso aqui. E caso você tenha excluído outro nome para a sua pasta pública, você também deve mudar aqui. Vamos lá, só conferir se ele foi criado corretamente. Está aqui certinho, tipo de arquivo, .ht-axis. Bom, então foi criado aí os nossos três arquivos. Eu falei, não precisa ser apegada a essas configurações, mas é através delas que a gente pode trabalhar aí com URLs amicáveis. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.